E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu vou mostrar como que você pode compartilhar o código QR de algum perfil aqui no Instagram às vezes acontece você trabalhar em algum local ou mesmo precisar fazer alguma divulgação mas quer colocar ali o código QR pras pessoas poderem ler e entrar ali no Instagram da pessoa e seguir então você não tem um acesso interno ao Instagram pra poder criar esse código mas você pode criar a partir do seu então como que você pode fazer isso? a primeira coisa você vai lá no perfil do qual você quer aqui no meu caso é o perfil da escola do avesso, vou fazer esse teste com esse perfil aqui dentro vocês tem uma opção do lado direito onde tem os três tracinhos que você pode clicar nesse local e tem a opção mostrar código QR então quando você mostra esse código QR pra alguém ou esteja colado ali na parede ou em algum local a pessoa vai conseguir entrar diretamente ali no Instagram do qual você quer divulgar então o que eu posso fazer? eu posso tirar um print da tela e mandar em qualquer lugar pra poder imprimir então olha aí eu tirei o print eu tenho aqui a opção pra poder cortar então eu já posso cortar diretamente aqui através desse print que eu tirei inclusive eu poderia escolher as cores que iriam aparecer ali na parte inferior mas eu deixei a cor que está do jeito que aparece então olha aí pra você ver eu posso baixar esse código e mandar em outro local imprimir e colar na parede se eu quero que alguém chegue em determinado local leia aquele código ali pra poder entrar no Instagram caso ela queira conhecer e tudo mais depois que o código estiver afixado em qualquer local basta você colocar ele lá que as pessoas vão poder ler então eu vou colocar a minha câmera pra poder visualizar esse código no computador que eu mandei via WhatsApp então com a minha câmera do celular aparece o link do Instagram e eu posso clicar em abrir no navegador só que ao clicar em abrir no navegador eu abro diretamente o Instagram dessa pessoa então eu consigo visualizar normalmente qualquer coisa que eu quiser aqui dentro do Instagram claro, se eu tenho ele instalado então muito simples, dessa maneira as pessoas vão poder seguir esse perfil do qual você está indicando com mais facilidade ainda mais se estiver no estabelecimento do qual você trabalha e tudo mais pra você poder colar naquele local e as pessoas conseguirem visualizar esse print do qual você colou ali na parede então espero que vocês tenham gostado dessa opção muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo valeu e espero vocês no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau